Música Pesquisador Afonso Pesce Filho Que é pesquisador científico e engenheiro agronômico do Instituto Agronômico de Campinas Bom, o meu papel aqui, primeiro gostaria de agradecer a comissão pelo convite E o papel aqui é tentar sensibilizá-los sobre as questões relacionadas com o uso da água na agricultura E é muito importante que a gente tenha a oportunidade de estar discutindo essas questões Eu falo a gente, nós da agricultura, eu sou pesquisador de centro de engenharia do Instituto Agronômico E a gente vem tratando dessas questões há algum tempo Já desse mal eu falo que eu não morro quando você vai lá ver a cantareira Já faz alguns anos que eu passei a discutir essas questões, principalmente ligado com conservação do solo E em muitas passagens com muita dificuldade Por favor Bom, um ponto importante, quando vai se tratar de água na agricultura É ter um entendimento das características hidrológicas locais Então nós não podemos generalizar a água na agricultura Quando a gente não entende a hidrologia local Por exemplo, no estado de São Paulo Nós temos pelo menos cinco grandes áreas para entender a água Então nós temos, por exemplo, a encosta com o estado de São Paulo Com o Minas, que é a mantiqueira, que é o cristalino paulista E nós estamos presentes nele Nós temos aí um centro do estado que ocorreu uma grande depressão Chamada depressão periférica, que é a saída de Campinas E quando quem vai para o interior sobe a serrinha de São Carlos Ou a serrinha de Botucatu Esse meio, aí houve uma grande depressão Inclinou o estado de São Paulo Tanto que o rio Tietê sai de Salesópolis e vai desaguar no Rio Grande Subindo, nós temos o planalto paulista E ao lado do planalto paulista nós temos a calha do Rio Grande E tem as chamadas coestas basálticas Há um derramamento de basalto que vem caindo na calha do Rio Grande E depois vai cair lá na calha do Paranapanema Então subindo, nós temos o planalto paulista Que também nós podemos dividir em dois grandes grupos A alta araraquarense e a região de Marília A região de Presidente Prudente, bem embaixo Nós temos embaixo o Vale do Ribeira e o Vale do Paranapanema Então, as questões de águas no estado de São Paulo A gente vai entendendo assim E imagine no Brasil No Brasil, como é, o que significa o Brasil central O que significa o Cerrado Os diferentes aquíferos Não é só o aquífero banani que existe aqui em São Paulo Principalmente, por exemplo, no cristalino Nós temos o aquífero cristalino Então, a hidrologia é completamente diferente E a agricultura faz o papel preponderante nisso Por quê? Porque nós temos alguns tipos de ocupação de solo Que não faz bem para a água Por exemplo, a ocupação urbana Então, nós temos atividade urbana Atividade industrial Comércio, construção civil E o mercado imobiliário São atividades que degradam a água completamente A agricultura degrada e consome Mas, pois é claro que consome Nós temos uma dificuldade de números, de entendimento, de dados Então, se fala ali A 70% da água foi para a agricultura Mas que atividade agrícola? Então, a água na agricultura tem uma chamada pluriatividade Nós temos mais de 80 usos da água de diferentes formas Dentro das atividades agrícolas Isso, cada uma relacionada com o processo hidrológico Então, da forma que usa e descarrega De forma que trabalha Uma coisa é diferente da outra Então, essas questões são importantes quando a gente vai tratar de água Na agricultura Outro ponto importante É entender as atividades Com o foco de reserva estratégica de água No município é muito importante a gente entender isso aí Onde está a reserva estratégica de água de Campinas? Onde que está de São Paulo? Como é que se trabalha essas questões? Como que a gente vai entender A demanda de água pelo município Pelo estado, pelo país E como nós vamos entender as atividades Que compõem essa demanda aí Então, a reserva estratégica de água é fundamental Por quê? Porque ela vai direcionar Como é que nós temos que fazer A atividade, principalmente, de cobertura De solo Esse é um ponto fundamental Outro ponto importante Ligado na água, na agricultura É o cenário atual de ocupação E uso das terras nas áreas agrícolas Aí volta também A entender Como é que a água está Em função Da característica hidrológica Da característica do relevo De como é que ela está Imagine Aqui no Vamos ver aqui no cristalino paulista Como que a água está aí? Aqui é o berço das águas do estado de São Paulo Pequenos produtores Com mais de 100 ou 200 anos de uso das terras Num processo contínuo De degradação Então, os senhores imaginam Como que é a velocidade de infiltração Nos ecossistemas de referência E agora, como está Quando o agricultor Ou o ser humano Não é só o agricultor Como a atividade antrópica Antropológica Formou aquela paisagem Como que está a velocidade de infiltração? Depois de 100 anos Como que está o escorrimento superficial? Como que a gente pode analisar Os impactos dos anseios Dos urbanóides Em ter uma chacrazinha Na região das águas O que significa impermeabilizar Solo E aumentar o escorrimento Em uma área Onde que o escorrimento superficial Aumenta cada ano Em vez da infiltração Aumentar Na natureza Ela trabalhava para infiltrar Eu vou discutir isso com os senhores E os seres humanos Trabalham para Diminuir a velocidade de infiltração Então O cenário atual É uma questão importante Quando a gente vai trabalhar A questão de água na agricultura Como que está se comportando? Qual é Quais são os protagonistas Como é que é o enredo Dessa novela? Quem são os atores? Qual a história que nós devemos contar? Quando a Luciana mostra uma imagem Da cantareira Ou dos sistemas Qualquer deles Eu Sou crítico Eu não olho a água Eu olho o sedimento Eu não vejo a represa vazia Eu vejo a represa Com muito sedimento Aquelas coisas secas Que os senhores veem Naquelas fotos Oh Está faltando água Eu falo Nossa Quanto sedimento está lá dentro Então Ou seja Nós construímos represas E Também Represar água O que mais? Sedimentos Então nós não temos Efetivamente Um plano de manejo Para Produzir águas Nós temos um plano De captar água E sedimentos A população aumenta O sedimento também Consequentemente Consequentemente A cada ano que passa Diminui O que? A reservação de água Nós produzimos isso Olha que estupidez Lascada Que a cidade faz Então a economia Leva A produzir Muitos sedimentos Na Billings Nós temos um problema crônico O maior problema É o sedimento Aquelas Coisas gostosas Que tem Naquela massa Deliciosa Que tem Sedimentado Então Se imagina Que Cocô Perto Daquilo Lá É muito Bom E os efeitos Ambientais Não Por favor Volte um pouquinho Só Outro ponto Importante Ainda Os efeitos Ambientais No uso Da água Pela agricultura Isso também Nós não devemos Deixar De entender Nós temos Dois grandes Desafios Na água Na agricultura Um É entender O uso Pela quantidade E depois Nós temos Que entender O uso Pela qualidade Não é possível A gente poder Usar Para produzir Alimento E Contaminar Mananciar Não é possível Usar Para produzir Alimento E diminuir Quantidade Então Quando nós Produzimos Um quilo De feijão Uma tonelada De manga Uma tonelada De batata Ou uma tonelada De carne Ou um Ovo Ou raio Que eu parto De um produto Nós temos Que entender Que nós Podemos usar A água Em quantidade Então A arte De agricultar Batatas Significa Produzir batata Com menos Quantidade De água Esse é um ponto Fundamental A arte De produzir Batata Significa Produzir batata Sem Veneno E Água Sem veneno O manancial Sem veneno Essas coisas São importantes Por favor Então os efeitos Ambientais Também Nos levam A entender Por exemplo Assim Qual é o risco De escassez Em função Das atividades E eu convido Os senhores Não ficar só Pensando No risco De escassez De atividades É Risco de escassez Por atividades Agrícolas Eu estou falando Sobre atividades Agrícolas Mas o risco De escassez Também Sobre atividades Urbanas Então elas São irmãzinhas Nós devemos Continuar Discutindo isso A escassez Ela vai se dar Basicamente Sobre quatro Pontos Importantes A escassez Quantitativa A escassez Qualitativa A escassez Relativa Que está muito Dependente Do período do ano Então as vezes Tem água Mas está poluída As vezes Não está poluída Mas falta água E nós temos Também um tipo De escassez Que é a escassez Econômica Então quando a gente Expande muito Por exemplo O tecido urbano Imagina Parte da cidade Principalmente As áreas Das pessoas Mais humildes São deslocadas Para regiões Onde não tem Dinheiro Para levar água Como os órgãos Nossos De Gestão De águas São órgãos De Principalmente De Comercialização De água Na torneira Essa é Minha Opinião Do Afonso Peixe Pode ser que Algumas pessoas Entendam O diferente Mas todo O trabalho É feito Para levar Água Na torneira Nós temos Uma dificuldade Enorme Na agricultura De entender O conceito De soberania Hídrica Ou seja Como nós vamos Trabalhar Para que a gente Continue tendo Água Sempre Qual é a capacidade Dos municípios Das propriedades Agrícolas De ter a sua Água Sempre Esse é um ponto Fundamental A Luciana Colocou ali Duas Dois Pontos Interessantes Uma questão Quando ela Fala das minas Que é de posse E quando ela Fala das questões Da chuva Então numa Área agrícola Veja bem Nós podemos Entender Um agricultor Que produz Dois tipos De bens O bem Privado Que é a soja O milho O feijão O boi A fruta A hortaliça O turismo Rural Qualquer Tudo Quando você pergunta Você é agricultor? Eu sou Você produz o que? O feijão O milho Eu sou agricultor Então nós temos Uma visão Reducionista Do que é A arte De fazer agricultura Então se resume No produto Ele está produzindo Então o bem Privado E nós temos Um entendimento Do bem público O agricultor Sendo otorgado Pela sociedade Então autorizado A produzir Bens públicos Como é que produz Bens públicos? Na medida Que ele passa A ação antrópica Imitando a natureza Então veja bem No caso nosso Da água Da engenharia Nós trabalhamos Ensinando os agricultores E tentando ensinar Os agricultores A conjugar cinco verbos Importantes Dentro dos serviços Ecosistêmicos Que a gente Já conhece Está muito bem falado Mas tem cinco Serviços Ecosistêmicos Muito direcionados Com a água E principalmente Com as questões Relacionadas com A soberania hídrica O primeiro Conceito O primeiro verbo Que o agricultor Aprender E os senhores Que solicitam O novo agricultor O novo irrigante Ou seja O agricultor Responsável Pela água É isso que a sociedade Quer Ela não quer Só o agricultor Que produz alimento Então ela Se deixar A sociedade Condena os caras Manda o agricultor Para o inferno Porque ele Ele mata Ele Ele Polui Ele consome 70% Esses números Tudo meio atrapalhado Então A pegada hídrica Recalcula E tá E tá Mas ninguém se discute Como mitigar a pegada hídrica Então Mitigar essa tal Pegada hídrica E mais essas outras questões De consumo de água Nós vamos julgar Cinco verbos O verbo infiltrar Eu infiltro Tu infiltras Ele infiltra Nós infiltramos Vós infiltrais O verbo captar Eu capto Tu captas Ele capta Nós captamos Vós capitais O verbo Conduzir Eu conduzo Vós conduz Nós conduzimos Convida E manda eu embora Vou fazer um bico Para você Vamos rápido Tá bom Então O verbo A condução O quarto É a dissipação A água pode Não filtrar Pode Tem que chegar nos mananciais Mas ela tem que chegar limpa Cristalina Não pode ter Muita velocidade Arrasto E não pode Levar sedimentos E por fim A cobertura Esses Cinco Infiltrar Captar Conduzir Dissipar E cobrir A natureza faz Perfeitamente Ela tá harmoniosa O ecossistema de referência Mostra isso pra nós Só que isso nós discutimos Com os agricultores Então essas questões São importantes Porque nós podemos Hoje ter uma nova ordem De gestão E aí que entra Um modelo De desenvolvimento Urbano Entendendo A atividade Agrícola Como essencial Para A produção De água Ou seja Essencial Para a soberania Hídrica Porque as outras Atividades Já mostraram Que elas são Poluidoras Que elas são Não são Harmônicas Com a necessidade De água Que nós precisamos Essas questões São importantes Então isso leva A nós entendermos Os fatores De ocupação Do uso Do solo São coisas importantes Por que que precisa Ocupar Como deve ocupar E entender também Como é que são As paisagens Antropológicas Existentes O que que significa Ela como ameaça A soberania Hídrica As disfunções De ocupação Nossa Hoje eu sou Mais experiente Mais gordo E mais chato Porque eu falo gordo Porque as vezes A gordura sobe Para o cérebro E deixa Se bravo Você vê a construção civil Hoje no cristalino O maior problema De sedimentos Do cristalino É a construção civil Então se imagina Esses estúpidos Se tiver gente Da construção civil Aí é o que eu acho De vocês Esses estúpidos Eles impermeabilizam E faz Para poder colocar Os terrenos Eles abrem Tudo Estradas Espera Deixa E principalmente Expõe No período de chuvas Faz agora Porque não chove É outono Inverno É bom Para a máquina de esteira Trabalhar Aí deixa Tudo no jeito Mas conduz Tudo Para vir As chuvas torrenciais E levar ao monte Por que? Porque depois Nós mandamos Um caminhão Para fazer os aterros Para fazer tudo Olha que estupidez E isso não se discute Na engenharia Então nós precisamos De discutir Pode passar Por favor Então são pontos fundamentais Outro ponto importante São as bases De planejamento Para uso de águas Primeiro ponto importante Na agricultura Cenários Nós temos que entender Os cenários Como eu falei Para os senhores A água na agricultura Ela tem Pluri atividades Tem muitas atividades Muitos interesses E nós treinamos E nós falamos Para os agricultores Os caras vendem Hoje nós vendemos Equipamento de irrigação Hoje nós falamos Que água Para produzir Alimento Tem que jogar água lá Então Os cenários São baseados Em planos Programas E projetos É óbvio isso Aqui dentro Da academia Mas não é óbvio Isso lá dentro Dos agricultores Os senhores Entendem muito bem A diferença entre plano Programa e projeto Os políticos Entendem isso Os cidadãos Entendem isso O que é um plano De trabalho Para a minha propriedade Quais são os programas Que eu tenho que vir E quais são os projetos Específicos Não entende Coisas básicas Mas não entende Mas então tem que ser falado Como é que você pode Condenar os agricultores Sem dar Uma razão Conceitual Para ele poder Pelo menos fazer Uma estratégia Para te prejudicar Não tem nem nada Só quer saber Botar um equipamento De irrigação lá Porque vai dar dinheiro E vai produzir Luciano, como nós vamos ganhar dinheiro Com o pivô É isso que ele pensa A gente está ganhando dinheiro É isso que ele pensa Ou não Pode passar, por favor Então Um ponto importante Discutir A questão de gestão Das águas Não só A nível de PCJ Fica aí Essas coisas Macro E aqueles heróis De reunião E papapá Papapá Aquelas reuniões Clamorosas E os agricultores E os ocupantes Das áreas agrícolas Do território Fica lá Continuando Fazendo a mesma coisa Ainda pior Sendo criticado Porque os planos De gestão De águas Individual Plano individual De propriedade Não existe E todas as vezes Que nós temos dinheiro Para fazer gestão De bacias É desviado Para a construção De tratamento De esgoto Tratamento de água Vê se isso é possível Se você fosse um peixinho Você gostaria De receber Tratamento Água Tratada Para você nadar Olha que estupidez Humana Tratar água Para jogar No rio Não existe isso Mais Só na cabeça De gente Que fica achando Que isso resolve Se você fosse Uma peixinha Como a sua gotinha Você gostaria De receber Água tratada De um esgoto Desse tamanho Esgoto feio Barbudo Não existe mais Então Nós precisamos Entender essas questões Que o solo O solo Tem uma questão Que chama-se Entamponamento O solo É o filtro natural Não se pode pegar Um influente Da forma que está E jogar direto Na água Nós já temos os problemas Das chuvas ácidas Se você fosse Um peixinho Você gostaria Da chuva ácida Pé de Campinas Então Progressivamente Nós estamos Destruindo Os nossos Ecosistemas Aquáticos Porque Uma ideia De gestão Totalmente Errada No entendimento Da construção De um Bem Ambiental Ótimo Como a legislação Fala Então Não imagine Que os agricultores Eles são Só eles Que são Os que Gastam água E poluem água Os urbanoides Poluem E os urbanoides São tão estúpidos Quanto os agricultores Ok Então nós precisamos Desenvolver Desenvolver É aprimorar Aperfeiçoar Esse é o conceito Desenvolvimento Do que se está fazendo Não se repetir Os mesmos erros Anos e pós anos Anos e pós anos Desde o da Roma A mesma coisa A cidade Tem que construir Um sistema De tratamento De esgoto Não se discute De como não Poluir Os mananciais Então Desenvolver O que a gente chama Assim Um modelo De gestão Mais eficiente A cada ano A partir da experiência Prática Dos agricultores A partir da experiência Prática Que nós damos Como desenvolver Um modelo De gestão Mais eficiente Pode passar Por favor Ações práticas Para o planejamento E gestão De recursos Na agricultura Primeiro Valoração Da água Na bacia hidrográfica Esse é um ponto Fundamental Todas as vezes Que nós imaginamos O pagamento De uso Da água Para onde Que vai esse dinheiro Vai para o fundo Negro Dos comitês Vai para o fundo Negro do governo Esse recurso Tem que ser administrado Pelos agricultores Nós temos que entender A A A A bacia E nós temos que entender O pacto da bacia Nós temos que fazer Na mesma forma Do protocolo De que outro Nós temos que fazer O protocolo De bacias hidrográficas Onde os agricultores Têm que fazer A gestão das suas águas E aí A infraestrutura Que nós necessitamos Que um dia nós tiramos Nós precisamos Recompor E nós precisamos entender Essas questões Então o pagamento De cana É fundamental O pagamento de cana O pagamento de água É fundamental Mas é extremamente importante Entender também A alocação Desses recursos Para as próprias bacias hidrográficas Para entender isso Inclusive fica mais fácil De a gente ficar Fiscalizando De como é Que aqueles agricultores Naquela bacia Estão fazendo Outro ponto importante A ocupação Com base Em serviços ecossistêmicos Quando nós Da engenharia Falamos serviços ecossistêmicos Nós estamos tentando imitar O que o ecossistema Faz E neste caso Da água Pelo menos Esses cinco serviços Dentro dos vários Que o ecossistema faz São fundamentais Está aumentando a infiltração Nas áreas de bacia Como que está a captação Rapaz Mil e duzentos Mil e seiscentos milímetros O Brasil tem lugar Que produz Mil e oitocentos Dois mil milímetros Ou mais O lugar não capta água Como que está conduzindo O excesso Como que está dissipando Como que está cobrindo Não existe mais Nos trópicos Solo descoberto Toda vez que tiver Solo descoberto Tem problema com água Sempre Sempre Ou por superfície Ou por lua infiltra Então Esse serviço ecossistêmico Precisa ser discutido mais Organização comunitária Fundamental Quem que está José Quem que está Montante O que que significa O posicionamento do senhor Qual significa o senhor Na hidrologia Qual é o risco De ter um Caboclo aqui Que nem eu sei Lá Como se fragiliza O ambiente vulnerável Como é que a tua ação É feita Como que o teu Teu ímpeto Empreendedor Causa Impactos ambientais Essas questões São importantes Porque adianta nós Temos Eu já sei Já vamos indo E vou acabar A economia solidária E a economia solidária Com a água Não só Os agricultores Olha Eles precisam ganhar dinheiro E precisam ganhar dinheiro Com a cidade Da mesma forma Que o comerciante O industrial O cara do mercado imobiliário Todos eles ganham dinheiro Por que que o agricultor Tem que ficar pobre Por que que os pequenos agricultores Das regiões periurbanas Tem que ser miseráveis Por que Por que que o gerente do banco Que dá o dinheiro pro cara Pode comprar um carro E o agricultor não Que coisa que é essa Que economia da cidade é essa Que discrimina os agricultores E fica Quem produz o próprio alimento Essa questão É uma questão Nojenta também E o reconhecimento Do valor humano Da ocupação Esse é outro ponto importante Nós precisamos Se nós precisamos De ter Ser solidários Solidariedade Com as questões Relacionadas com água Nós precisamos entender O valor humano Da ocupação Se não entender Nós vamos Ocupar Mananciais Com degradação humana Nós vamos ocupar Uma Mananciais Com uma Uma Com uma estupidez humana Ok? Então essas questões São importantes Quando a gente vai Discutir as questões Das águas Obrigado pela atenção Felicidade a todos Obrigado por assistir Obrigado por assistir